É o momento de informação. Vamos ao nosso Você Alerta. Veja as últimas atualizações, os novos dados, tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus no Estado, no país e no mundo. Em Sergipe, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou um boletim epidemiológico com o Covid-19. 927 novos casos e 25 óbitos. Assim, 31.640 pessoas já testaram positivo para o coronavírus. E 851 morreram. Dos 25 óbitos, 21 estavam em investigação e foram confirmados. Ainda aguardam resultado 3.546 exames. Entre os 25 óbitos, 8 são de Aracaju. As vítimas são um homem de 43 anos, uma mulher de 44 e um homem de 48. Idosas de 66 e 67, idosos de 79, 82 e 97 anos. Em Nossa Senhora do Socorro, 5 vítimas do sexo feminino. Uma de 60 anos, outra de 65. Uma de 68, outra de 77. E uma de 79 anos. De Riachuelo, duas mortes. Uma mulher de 78 anos e um homem de 83. Em outras cidades, mais 5 mortes. Um homem de 64 anos, de Carira. Uma mulher de 70 anos, de Itaporanga. Um homem de 76, natural da Barra dos Coqueiros. Uma mulher de 88 anos, residente em Simão Dias. E um homem de 89 anos, de São Cristóvão. Também entre as vítimas, um homem de 68 anos, de Carmópolis. Um de 39 anos, de Umbaúba. Um de 35, de Lagarto. E um de 70 anos, de Ribeirópolis. Por fim, uma idosa de 99 anos, natural de instância. Até o momento, são 19.759 pessoas curadas. Foram realizados 59.015 exames. E 27.375 foram negativados. Estão internados 678 pacientes, sendo 275 eleitos de UTI. Sendo 152 na rede pública e 123 na rede privada. E 403 em leitos clínicos, 237 na rede pública e 166 na rede privada. Estão em investigação mais 11 óbitos. No Brasil, o painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde aponta 1.668.589 casos confirmados, que resultaram em 66.741 mortes. No mundo, já são 11.797.000 casos diagnosticados e 543.595 óbitos. Qualquer nova atualização sobre a pandemia do coronavírus, você confere aqui no nosso Você Alerta. E eu chamo a atenção para todos vocês, tomar todas as medidas. A gente reforça aqui diariamente. Eu chamo a atenção. É muito importante que vocês mantenham todos os cuidados. Previnam-se. Se você for sair, usa máscara. Se precisar sair e não tiver onde lavar as mãos, com frequência, usa o álcool em gel. Tudo o que você puder fazer para evitar que esse vírus se alaste assim, com essa velocidade tão rápida.